Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Um Judeu Marginal, do John P. Mayer, volume 3, livro 1. É da editora Imago, e o ano aqui é de 2003. Ele vai falar do discipulado de Jesus, dos discípulos de Jesus. Então a primeira questão que ele se debruça é saber se Jesus tinha discípulos. Bom, não há dúvida que sim, porque isso é registrado nos quatro evangelhos. Então é múltipla atestação, isso não há maiores dúvidas. Outra questão que ele vai chamar a atenção é que essa questão de ter um mestre sendo seguido por discípulos, não era muito comum, mas o motivo para dar autenticidade é isso. A palavra discípulos ocorre nos quatro evangelhos e de maneira bastante frequente. 72 vezes em Mateus, 46 em Marcos, 37 em Lucas e 78 em João. Nas epístolas de Paulo, nas outras epístolas de Novo Testamento, nas epístolas dos Hebreus e no Apocalipse, discípulos já não é uma forma tão usual para os cristãos da primeira e segunda geração, para falarem entre si. Então, na época de Jesus, discípulos não era a forma usual com que a maioria dos cristãos falavam entre si. Então, ele chega com a constatação que é ausente ou raro a ocorrência da palavra discípulo, matetes, em grande parte dos mais antigos escritos cristãos fora do Novo Testamento. Também não aparece na literatura hebraica, não aparece na Septuaginta, incluindo os protes e de autor canônicos. E a palavra Talmud, para discípulos, seria Talmid, ela também não aparece nas escrituras judaicas, exceto em 1 Crônicas 25.8, que aparece lá para se referir a um aprendiz de músico. Então, esse termo Talmud, também não acontece nos escritos não bíblicos encontrados em Qumran. Também não tem. Então, essa ideia de apostolado, de discipulado, não vai aparecer ali no tempo de Jesus, nem nos textos hebraicos ali, nem nos textos de Qumran. Então, essa palavra matetes vai aparecer em Filão de Alexandria, que vai estar aí, ele nasceu de 25 a.C. até 50 d.C. É ali que ele vai começar a aparecer de maneira mais frequente. Então, o que mais que podemos falar aqui? Aqui. Considerando todas essas inovações aí, com relação às mulheres que seguem Jesus. Entre esses discípulos, Lucas, capítulo 8.2, ele se refere a mulheres seguindo Jesus. E outras passagens também. E essas mulheres, elas não são descritas como sendo acompanhadas de seus maridos. São mulheres que estão acompanhando aquele grupo de homens. Mas, quando se refere a esses discípulos, é sempre uma palavra masculina. Sempre como matetes. Existe no hebraico, ou no aramaico, no hebraico a palavra talmid, ou talmidim. E o aramaico talmid, não tem essas duas palavras, não aparecem nos textos. Antes do seu ministério público, Jesus, de fato, congregou algumas seguidoras mulheres. Mas não existia, literalmente, um substantivo feminino para designar uma mulher. Era sempre discípulo, esse talmid. Era sempre no masculino, não tinha uma palavra para o feminino. Talvez, por isso, é que quando, nos textos gregos dos evangelhos, só apareça discípulo. Talvez tenha pego isso do hebraico. Aí ele conclui o seguinte. Nos quatro evangelhos, talvez se deva essa ausência, pelo menos em parte, a tenacidade ao conservadorismo da tradição do evangelho. É mais um conservadorismo dos evangelistas, que pegaram aquilo do hebreu e não fizeram a adaptação. Porque é inegável que tinha discípulos mulheres. Mas ele não usa essa palavra para discípula. Isso vai aparecer, essa palavra discípula, em Lucas. Lucas vai usar em Atos dos Apóstolos, 9,36. É a única vez que ele vai usar. Ele vai usar a palavra discípula. Para Tabita, uma cristã devota da igreja primitiva. É a única exceção. Ele vai usar matétria, que é o termo feminino. Mas, tirando isso, vai sempre usar o masculino. A primeira vez que essa palavra matétria, como discípula, vai aparecer, vai ser no evangelho gnóstico, no evangelho de Pedro. Evangelho apócrifo, do século II. Onde ele designa essa palavra discípula para Maria Madalena. Maria Madalena é que vai ter um destaque muito grande nos evangelhos gnósticos. Ali ela vai aparecer como uma iniciada, que recebe o conhecimento esotérico de Jesus. Ela é o evangelho de João, descrita como a testemunha da ressurreição. Ela tem um papel de destaque ali naquele grupo que está seguindo Jesus. O P. Maier comenta assim, um secto de partidárias viajando sem maridos, algumas das quais, antigas endemoniadas, que agora davam dinheiro ou alimentos a Jesus, só poderia aumentar a suspeita e o escândalo que ele já enfrentava em uma sociedade camponesa tradicional. Porém, com ou sem escândalo, Jesus lhes permitia segui-lo e servi-lo. Quaisquer que tenham sido os problemas de vocabulário, a conclusão mais provável é que ele considerava e tratava suas mulheres como discípulas. Então, não há dúvida de que, de fato, havia suas discípulas, que elas seguiam Jesus. Não há dúvida disso. Agora, o termo é que não é usado. Aqui ainda é sobre o termo matés. Ele vai investigar aqui o termo que é usado por Inácio de Antioquia, mas Inácio usa muito essa palavra no sentido de mártir. Ele usa o sentido de mártir, por exemplo, em Efésios 1, 2, Romanos 4, 2, Trálios 5, 2, Magnésios 9, 1. Em dois casos apenas, Inácio usa com sentido de cristãos em geral, mas é raro usar com esse segundo sentido. Isso aparece em Magnésios 9, 2. Magnésios 10, 1. Então, curiosamente, Inácio nunca usou matetes para os discípulos de Jesus, como está nos Evangelhos. Ele nunca usou. Discípulos de Jesus no Ministério Público, né? Não eram chamados de matetes pelo Inácio. Somente quando chegamos a Papias, de Herápolis, em sua interpretação das falas do Senhor, escrito por volta de 130, fragmentos dos quais estão em História Eclesiástica, 3.39, é que ele vai se referir aos discípulos matetes do Senhor, que é André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, João e Mateus. Eles são citados como discípulos, como matetes. Então, ali, já em Papias, já vai estar mais comum esse termo. Então, em suma, grande parte dos padres apostólicos não usa matetes. Inácio, que é responsável pela maioria das ocorrências, ele usa para significar mártir, é outro sentido, raramente para cristãos em geral. Isso vem em apoio à minha acessão, segundo a qual o discípulo não era uma auto-dominação de cristãos difundida na igreja primitiva, mas teria sido, depois, secundariamente, retroprojetada para os seguidores originais de Jesus. Então, essa palavra, matetes, discípulo, ela foi uma retroprojeção. Ela não está na época de Jesus. Mas esses discípulos existiam, tanto homens quanto mulheres. Joseph Fitzmaier aponta para a abundante confirmação de que discípulos, nos evangelhos e nos atos, em oposição à sua quase completa ausência nas escrituras hebraicas, na Septuaginta e em Qumran. Ele sugere que discipulado, em sentido religioso, pode ter surgido como fenômeno cristão. Então, essa ideia de um discipulado não está no judaísmo. Isso é invenção cristã. E aqui, para encerrar, na página 60, ele vai falar sobre a adesão de Jesus a João Batista, que é evidenciada por deixar-se batizar, sua permanência entre os discípulos do Batista, e o fato de copiar o ministério do batismo, em seu próprio ministério. Tudo isso combina com a imitação, por parte de Jesus, de outras práticas de João, cercar-se de discípulos. Não é surpresa, portanto, vermos no quarto evangelho de João, alguns dos discípulos proeminentes de Jesus, como André e Pedro, foram arrebanhados do círculo de discípulos de João Batista. Está em João 1,35. Então, segundo ele, essa ideia de apostolado, ter seguidores que o acompanham, isso ele teria copiado de João Batista. Ele não foi dos judeus, que não tinha esse conceito de apostolado. Jesus copiou isso de João Batista, na perspectiva do John P. Mayer. Então é isso. Muito obrigado, Dom. Obrigado. Obrigado.